O que decide se o medo ou a coragem vai dominar você, tudo começa pelo processo mental. Você tem vontade? Primeiro você pensa. Você tem sentimentos, emoções? Primeiro você pensa. Você vai decidir? Primeiro você pensa. Agora escute isso que eu vou te falar. A nossa mente decide acreditar no que repetidas vezes lhe é informado. Então, se você só está alimentando a sua mente com desgraça, com morte, com tudo que além, a sua mente vai decidir ter o medo como algo determinante do teu ser. Veja coisas boas, ouça coisas boas e elimine da tua vida tudo aquilo que te leva para baixo. A vida foi feita para te esmagar diversas vezes. A vida só tem para te oferecer mesmo a morte. Então, por que você tem medo? Por que você está com medo? Se a tua morte já é garantida. Está na hora de conquistar. E não se esqueça. Começo do ano é perseverança. Objetivo, perseverança, amor por aquilo que você faz. E nada vai te derrubar até chegar lá. E nada vai te derrubar até chegar lá. E nada vai te derrubar até chegar lá.